A startup é um negócio que pode crescer muito rápido e deixar o seu rico em uma jornada de tempo inferior a um negócio tradicional. Outro motivo que eu acho que você deve investir na startup é porque vai acreditar em negócios inovadores, em negócios que estão na tendência de mercado e crescimento. E aí eu acho que isso vale a pena, você aportar um pouco de grana nesse negócio, apostando nesse potencial crescimento que ele vai ter. Beleza, se ele não der um crescimento tão grande quanto você espera, você dá uma acalmada e você lucra em algum tempo um pouco maior. Então vende a sua startup e tenta outro negócio. Mas eu acho que principalmente por isso, pela possibilidade que você tem de crescer com o negócio em pouco tempo. O risco é muito alto. Normalmente empresas de startup, de tecnologia, elas não têm uma taxa de sucesso ainda considerada favorável a você fazer grandes aportes de dinheiro nesse negócio. Mas quanto maior o risco, maior também a taxa de retorno. Então você está ganhando muito porque você investiu com um risco muito alto. Então isso é um pouco atrativo para um empreendedor que já dispõe de algum recurso para fazer investimento. Fica um pouco atrativo. Você vai investir em uma coisa um pouco arriscada, mas o seu retorno vai ser muito alto. Isso é meio que uma isca para você ir atrás de uma coisa maior. Eu tenho exemplos de empresas que deram resultados internacionalmente, como Spotify. Aqui no Recife a gente tem empresas assim também, que receberam investimento em tempo curto, que eu chamo de tempo curto de um período de 4 anos. Tem algumas empresas que são exemplos. No Recife aqui tem... No Recife tem a Neurotec, por exemplo. A Neurotec foi uma empresa que eu me espelho muito. O pessoal da Neurotec é um pessoal super profissional. Receberam um aporte financeiro, não sei dizer de quanto, porque não foi amplamente revelado. Agora eu posso estimar o valor. Mas eles receberam um aporte crescendo e foi bem rápido. Hoje é uma empresa milionária? Milionária? É, milionária, com certeza. E assim, beleza. Não é um crescimento tão rápido em dois anos como a maioria dos empreendedores acha que é. As coisas levam um pouco mais de tempo. Tem empresas que levam cinco a dez anos para conseguir chegar no patamar que a Neurotec chegou. E a Neurotec também não é uma empresa novinha que começou ontem e amanhã recebeu um aporte de investimento em qualquer fundo lá de quantos milhões de reais e cresceu. Não. Eles demoraram um tempo. Então eu acredito muito em uma janela entre cinco e dez anos para um negócio ser big no Brasil. Principalmente pelo momento econômico que a gente vive no Brasil.